Noradrenalina no acesso periférico, pode? Não pode usar? É um tema que sempre traz uma série de dúvidas, é um tema controverso e a gente vai discutir no nosso vídeo de hoje. Mas antes, roda a vinheta e vem com o amigo! Olá pessoal, meu nome é Rafael Osortica, eu sou médico, especialista em medicina interna e residente de medicina intensiva. Eu tenho certeza que assim como eu, a grande maioria aqui aprendeu lá durante a faculdade que nunca, jamais, sobre hipótese alguma, devemos utilizar a noripinefrina ou simplesmente a nora para os íntimos em uma veia periférica. Aquelas veias profundas, aquelas veias centrais, como femoral, subclávea, jugular, devido a um risco que a literatura clássica traz de que essa medicação, se sofrer extravasamento, possa causar lesão tessidual, inclusive com risco de necrose. Mas dá sim para utilizar a nora no acesso periférico como uma ponte da estabilização do doente até a passagem do acesso central. E com dicas bem simples e fáceis de serem implementadas, nós conseguimos ter mais segurança para o paciente para utilizar essa nora no periférico. Então vamos às dicas. A primeira dica para utilizar a nora no periférico com segurança é a escolha do meu sítio de acesso. Eu vou preferir aqueles acessos mais proximais e evitar aqueles acessos mais distais. Eu não vou iniciar a nora no pé, eu não vou iniciar a nora no dedão da mão e nem no punho. Quando eu for funcionar esse acesso periférico, dentre aqueles acessos mais superficiais e aqueles acessos mais profundos, eu vou tentar dar preferência para aquele acesso mais superficial, porque caso ocorra extravasamento, é mais fácil de ser percebido do que aquele acesso que está no plano profundo. Quanto à diluição e à concentração que vai ser infundida, é só seguir o protocolo local do teu hospital, a diluição a qual tu está acostumada, não há problema algum. Se possível, eu vou tentar deixar esse acesso exclusivo para a infusão da nora, não vou tentar passar mais nada aí para que ele possa ter ainda mais segurança. É muito importante também, sempre que passar na beira do leito, revisar, ver se esse acesso está refluindo, se ele está infundindo bem, porque se eu tenho essa abordagem seriada de tempo em tempo, 15 em 15 minutos, 30 em 30 minutos, de hora em hora, eu consigo identificar vazamentos de uma maneira mais precoce, e se realmente tiver algo vazando, vai ser um volume menor do que se eu cobrir o braço do paciente com lençol e nunca mais olhar para aquele acesso. O esfigma, o manômetro, eu vou colocar no braço contralateral, aquele braço que está sem o acesso da nora, para que não haja risco de extravasamento a cada mensuração da pressão arterial desse paciente que está com vasopressor. Muito importante, pessoal, como não é um conhecimento que está enraizado na prática, como não é um conhecimento comum a todos, é muito interessante chamar a equipe e explicar por que está sendo iniciada essa nora no periférico, de modo que todos possam aprender e assim entender esse manejo e consequentemente enriquecer a nossa prática diária. Esse vídeo é muito importante para aquele colega que dá plantão numa cidade menor e um serviço que não tenha tanto recurso, muitas vezes não tem aquele material para passagem de acesso central e se depara com o paciente em choque, com alteração da avaliação hemodinâmica e na tentativa de tirar o paciente desse agravo, acaba carregando a mão na infusão de volume, seja o soro fisiológico, seja o ringuelactato, já passou 3, 4, 5, 6 litros de volume, o paciente já está de tanque cheio, quando na verdade esse paciente já estava precisando de vasopressor. Então é muito importante ter o conhecimento dessas noções bem simples e fáceis de serem implementadas na prática para a utilização da nora no periférico. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado, nora no periférico. E se tu gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário, de modo que o nosso vídeo possa chegar ao número cada vez maior de pessoas interessadas. Um abraço do amigo e até a próxima!